Música de trabalho pra voz do barri, vamo lá Tudo é bom demais ser com você Estou completamente apaixonado Até quantas horas pra te ter Mataram a saudade de um abraço Quando a gente se encosta A minha brasa é de queimar Aqui ninguém nega fogo Nos entendemos no olhar O nosso lance é envolvente A gente esquece do pudor É aí que acontece o balé do nosso amor Ligada, ligada, meu ninho Definitivamente Vamo É o intenso carinho Conhece cada curva no meu corpo Ligada, ligada, meu ninho Definitivamente É o intenso carinho Conhece cada curva no meu corpo Tudo é bom demais ser com você Estou completamente apaixonado Até quantas horas pra te ter Mataram a saudade de um abraço Ó churrasco Quando a gente se encosta, Rubinho É nem a brasa é de queimar Aqui ninguém nega fogo Nos entendemos no olhar Nosso lema é envolvente A gente esquece do pudor É aí que acontece o balé do nosso amor Ligada, ligada, meu ninho Definitivamente Porto Tudo é bom demais ser com você Bate palma aí Música pagode do bar em 2022 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 Música pagode do bar em 2022